Música Partido do CNRT, Cairara Sanano Guzmão, promete do CNRT, Cairara Sanano Guzmão, durante o mandato do ex-presidente da República, do governo do CNR, Cairara Sanano Guzmão, promete do CNR, Cairara Sanano Guzmão, promete do CNR, Cairara Sanano Guzmão, promete do ex-presidente da República, do governo do CNR, do CNR, Cairara Sanano Guzmão, promete do CNR, Cairara Sanano Guzmão, promete do CNR, E a república, a república foi alguma coisa, e a gente se envolveu. E a gente as candidatas, a gente se envolveu. o partido dele é o Cêma Hacará Cápoia? Cêma Hacará Cápoia? Cêma Hacará Cápoia. O partido do Olo, o partido do Cêma Hacará Cápoia? Cêma Hacará Cápoia? Cêma Hacará Cápoia. Eu espero que isso tenham um candidato candidato ao Partido. E é uma experiência onde a turma e a presidência onde a currisa é boa sala, se lembra no alô-halo e até o mundo. Coordenador Partido do CNRT, Dom Aleixo José Verde Araújo, agradece pela Comissão Organizadora, que organiza atividade e consolidação. Comissão Organizadora, 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 Durante o ano, o presidente do Partido CNRT, Rony Estrutura Sira, hala a honra a atividade de consolidação em município de Lili, no município de Siracelo. Equipo Cobertura, GEMEN.